Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Rorent É agora nesse exato momento, S1000RR Que vai passar aí no dinamômetro aqui em Leme No evento no interior de São Paulo Então vamos lá, S1000 no dinamômetro E é, para as carenadas, vamos lá 302, malandro, você está de brincadeira, velho 302 km por hora, S1000RR 302, é isso aí, S1000RR 302, valeu Nossa, cusparou o fogo ali E é isso aí, S1000RR 302 no dinamômetro Aqui no evento de Leme, interior de São Paulo Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu Fui